Hã, ó, moleque brabo, cê tá ligado, sou verdadeiro então não vou mandar recado Mulher se prepara, faz cara de safada, que o Lucas Mix vai botar tu pra sentar na vara Vai mulher se preparar, vai mulher se preparar, que o Lucas Mix vai botar tu pra sentar na vara Senta, senta, senta piranha e não para, vai, senta, senta, vai, senta piranha e não para Que ele puxa o teu cabelo e dá tapa na sua cara, que ele puxa o seu cabelo e dá tapa na sua cara Senta, 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 senta piranha e não para, vai, senta piranha e não para, vai, senta piranha e não para Vou te explicar uma parada Bota a mão no joelhinho, faz cara de avançada Vem dando uma rebola, rebolada 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 Não para, não para, não para, não para Desce, desce, e na treinada Desce, desce, e na treinada Só tem cara de santa, mas o segredo esconde Homem fuma maconha, faz coleção de homens Os irmãos te comem, o Lutas Mix te come O nome é Tatiana, e vamo pro lanche do bonde Os irmãos te comem, o Lutas Mix te come O nome dela é Aline, vamo pro lanche do bonde O nome dela é Aline, vamo pro lanche do bonde Vamo pro lanche do bonde Eu, tu, não me bota nela O Lucas Mix chegou, é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Caralho, nem sabia que o Rick TBA tava tão famoso assim